Ia poder, ah, agora o som ficou bom, não precisa gritar. Um dos problemas, às vezes, que o pregador grita é que o pessoal se esquece que ele também precisa de retorno. Aí bota as caixas tudo lá para frente, o cara fica aqui atrás só ouvindo, e tenta e vira aquela dificuldade. Com certeza eu vou falar mais baixo, porque o som está extremamente agradável aos meus ouvidos. Então, consequentemente, isso vai acontecer. Boa noite, é uma alegria. Quero agradecer ao reverendo Fábio, ao pastor Fábio, pela oportunidade de falar hoje. Eu até me equivoquei, achei que era uma reunião só de homens, mas é uma reunião mista, temos homens e mulheres aqui. E, depois de anos e anos, eu estou começando a aceitar convites de novo, devagarzinho, para sair. Então, me pediram para falar sobre convicções em tempos de incertezas. Se você procurar na Bíblia, pelo menos em português, você vai descobrir que convicções na Bíblia você não acha. Muito raro, depende de alguma versão diferente. Incerteza tem um texto na Bíblia só. É quando a palavra de Deus nos ordena de que nós devemos lembrar aos ricos deste mundo de que eles não podem ficar focados ou confiados nas incertezas das riquezas. palavra incerteza. Então, basicamente, Timóteo, capítulo 6, versículo 17, você vai encontrar isso. Mas a palavra certeza, sim. A palavra certeza, ela aparece aí cerca de 14 vezes. Então, eu tomei como base bíblica para essa fala, em primeiro lugar, as duas palavras que falam sobre certeza, convicção, cujo objetivo é trabalhar a questão da convicção das pessoas. Eu acho que essa é mais ou menos a ideia. Convicção teria muito a ver com certeza. Certeza em épocas de incertezas. Aí seria, nós teríamos usado um palavreado mais bíblico. Não significa que a gente não usou um palavreado bíblico. Na verdade, incertezas ou convicções em épocas de incerteza. Eu vou dividir essa palestra. Para mim, é mais uma palestra do que uma mensagem. Eu, geralmente, costumo dividir as minhas falas como pastor totalmente diferente uma das outras. Pastoral é quando eu quero trabalhar os nossos pecados. Quando eu quero olhar no olho das pessoas e trabalhar as nossas questões. Não é um sermão de carapuça. É um sermão de muitas carapuças. Então, aqui na Bethesda, eu não tenho pastorais porque não tenho tempo. Todo domingo ele é muito mais dedicado à evangelização do que ao momento pastoral de reflexão. Então, isso é um ponto que eu considero muito importante. Eu também defino a mensagem como sendo uma mensagem, ela é mais objetiva, ela é mais indiscutível. Ela não admite muita discussão, ela não admite muito paralelo. Porque, no meu entendimento, quando o pregador traz uma mensagem, ele já não traz uma mensagem que é dele. Ele é portador da mensagem. Então, aquela mensagem é mais um ponto de Deus. É uma referência de Deus para a vida das pessoas. É uma mensagem de Deus. Às vezes, a mensagem que me deu reconciliar-nos hoje com Deus. Eu defino também, às vezes, a palestra. A palestra, ela tem a ver com temas mais correlatos. Ela pode ter ou não ter fundos bíblicos, verdades bíblicas, mas ela tem que ter uma linha bíblica, no nosso caso, quando nós somos reformados, periferianos. E uma das características da reforma é a capacidade do reformado de fazer uma leitura da vida à luz das escrituras. Esse é um ponto básico. Eu, hoje, fui procurar meus alfarrábios. Isso aqui é um rascunho que eu tenho guardado. Quando eu quero buscar alguma coisa, eu sabia exatamente a página, não estava guardada. Por incrível que pareça, fui lá no escritório, guardei. Depois de muito tempo, eu disse, vou buscar. Tem algumas. Isso aqui são algumas apostilas que eu fiz no passado para os meus estudos. Então, eu vou dividir essa palestra para mim. E aí você tem a oportunidade de parar, de perguntar, interromper, parar no meio. Não se sinta atrapalhando um pregador. Pode ficar tranquilo nesse sentido. Eu vou dividir em três momentos como bom presteriano, está bom? Para vocês não sentirem dificuldade. Então, no primeiro momento, eu quero trabalhar a questão filosófica da convicção e da incerteza. No primeiro momento, a parte filosófica das convicções e das incertezas. No segundo momento, eu quero trabalhar as questões bíblicas, os fundamentos bíblicos para convicções e incertezas, que são variáveis de uma pessoa para outra, de forma clara, de forma muito objetiva. E, finalmente, eu quero trabalhar, ver se eu consigo trabalhar um pouco a questão prática da confusão que cerca cada pessoa hoje nesse mundo de tantas certezas e incertezas. Deu para pegar mais ou menos? No fundo do coração, eu gostaria que cada um tivesse aqui a moda antiga, com a cadernetinha anotando. Sei que você está com o iPhone. Sua mente não é programada para ter caderneta de papel, de pão, que a gente tinha antigamente para anotar. Você está programado para ter notinha no iPhone. Então, você aprendeu que copiar é Ctrl-C e você aprendeu que fazer a cópia depois é Ctrl-V. Então, você dá Ctrl-C, Ctrl-V, e o conteúdo se perdeu pelo A. Então, está bom. Então, vamos começar. Eu quero começar te desafiando a fazer a leitura de Hebreus. Eu pedi o irmão lá para colocar o texto de Hebreus, mas, primeiro, se você tem o aplicativo da igreja, que é o mesmo que nós usamos lá, você vai descobrir que o tradutor já fez uma tradução totalmente atrapalhada. Se você pegar o tradutor que tem no aplicativo da igreja, que é o mesmo que nós usamos, ele vai mudar completamente o texto, ele muda completamente o texto, e você vai descobrir que o texto ficou muito diferente. Então, as pessoas já não têm nem certezas quanto ao texto bíblico. Existem tantas certezas e incertezas que as pessoas, às vezes, ficam perguntando, mas, pastor, mas qual a versão que está correta? Por causa de um problema, eu sabia que isso haveria de acontecer aqui, aconteceu no mundo pós-moderno, na Europa, e aconteceu nos Estados Unidos, e está começando a acontecer no Brasil. Tem a Bíblia do sufista, a Bíblia do pastor, a Bíblia do televisão, a Bíblia disso, a Bíblia daquilo, a Bíblia branca, a Bíblia roxa, a Bíblia varela, a Bíblia verde, a Bíblia do Corinthians, do Botafogo, do time do Por Onde Vai, e, no final das contas, o pessoal não lê nenhuma. Verdade? Online, em papel, mas o povo não lê. Então, você não tem essas questões. Pela fé, Moisés, já sacido, foi escondido três meses por seu pai, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que, por um pouco de tempo, ter o gosto do pecado. tendo, por maiores riquezas, o vitupério, o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Dá para repetir? Firme como vendo o invisível. Se você pegar o aplicativo que eu tenho aqui na mão, você já viu a diferença da tradução ou não? Já? Já viu como é que está escrito aí? Firme como aquele que vê o que é invisível. Deu para ver a diferença ou não? E, se você começar a caminhar pelas traduções, você vai descobrir que, daqui a pouco, você não tem mais confusão, não dá mais para ver. Já vai descobrir que Moisés não viu nem o invisível. Porque, à medida que as traduções vão acontecendo, os tradutores vão fazendo tradução de traduções. E, ao fazerem traduções de traduções, o sentido do texto é alterado, com o objetivo de fazer as pessoas entenderem a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, elas causam confusões e incertezas quanto ao conteúdo do texto. Eu gosto dessa versão. Essa versão é uma versão de 2009. Eu aprendi a ler a Bíblia lendo uma versão da revista corrigida da década de 70. E eu gostava das versões mais antigas. É uma versão onde você não lia pintinhos, você lia pintainhos, das mais antigas. Mas, no afã de se fazer Bíblias, as pessoas vão fazendo traduções, traduções e traduções. Ponto. É só uma nota sobre tradução. Feita a nota sobre tradução, dá para ver que Moisés deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem estava vendo o invisível. A palavra firme significa que ela estava seguro. Seguro. E aí, a palavra que no grego se usa prosoporia, ou seja, certeza. E no hebraico, nagade. Então, eu vou fazer algumas colocações, depois nós vamos voltar ao texto Bíblico. Mas o objetivo é que nós possamos aprender, ou pelo menos refletir, num breve momento, de que nós devemos ter aprofundadas, terem aprofundadas as nossas convicções. Correto? Firme? Firme, irmãos? Quem está firme, diga amém. Quem está dormindo, diga amém. Isso, graças a Deus. Então, é o seguinte, presta atenção. Pessoal, eu vou começar pela parte filosófica. A parte filosófica, eu peguei um gráfico que eu tinha guardado, eu gosto muito desse gráfico de um psicólogo chamado Benjamin Bloom. Benjamin Bloom foi um judeu que definiu que o homem faz como se fosse passeatas pela área do conhecimento. E as pessoas, diante de uma mesma realidade, possuem níveis diferentes de conhecimento. Benjamin Bloom define como último nível, sexto nível. Depois, existem alguns filósofos aí que fizeram uma readaptação do diagrama de Benjamin Bloom. E, no mundo todo, você vai ler isso e vai começar a entender que existe apenas um nível a mais, que o último dos níveis é o nível da filosofia. No mundo do conhecimento, o mundo do conhecimento, ele é chamado de enciclopédia do conhecimento. É um dos termos genéricos. O que é enciclopédia do conhecimento? A enciclopédia do conhecimento é o conjunto de todo saber humano. O conjunto de todo saber humano é chamado de enciclopédia do conhecimento. Então, aí dentro estão todas as gias possíveis. Geografia, historiografia. Pelo menos, calcula-se que existem 50 áreas de onde o conhecimento é derivado, de onde o conhecimento se espalha. E uma dessas áreas do conhecimento é chamada de teologia. Ela está lá dentro da enciclopédia do saber. Aliás, Sócrates disse que a teologia é a princesa das ciências, a rainha dos conhecimentos. Na verdade, as pessoas muitas vezes não veem isso. E nós, teologicamente, temos os ramos diversificados da teologia, e dentro dos ramos diversificados da teologia, o nosso ramo ao qual nós seguimos o modelo de interpretação, a ferramenta de interpretação, é o chamado ramo reformado. Significa que quando nós analisamos um assunto, ou analisamos qualquer questão, nós submetemos esta área do conhecimento ao princípio bíblia. Ao princípio de conhecimento da bíblia. Isto, em tese, é o que é ser hermeneticamente reformado. A palavra final não é papal, a palavra final não é episcopal, a palavra final não é experiencial, não é filosofia, não é biologia, não é dramaturgia, não é etc., etc., é bíblia. Então, isso é a visão que Calvino teve de interpretação da área do saber e da área do conhecimento. Mais ou menos, está bom? Vamos votar a Benjamin Bloom. Benjamin Bloom disse que existem sete níveis mediante os quais você navega em relação ao conhecimento. A maioria das pessoas. O primeiro nível, ele chama simplesmente de conhecimento, a habilidade de você ouvir e repetir. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Está no nível mais baixo do conhecimento. É por isso que as pessoas hoje estão vivendo uma época do Ctrl-C, Ctrl-V. Segundo o nível, ele disse que é a área do entendimento. Não é simplesmente a área de conhecer, mas é a habilidade para que você possa entender e até um certo ponto, de alguma maneira, você consegue também expressar o que você leu e o que você entendeu. O nível 3, ele disse que existem pessoas que caminham pelo nível 3, são pessoas que possuem capacidade de aplicar. Você ouveu mensagem sobre finanças, você ouveu mensagem sobre diz, você ouveu mensagem sobre perdão, você ouveu mensagem sobre isso, Ctrl-C, Ctrl-V. Ficou no nível 1. Se você conseguir replicar aquela mensagem e passar para alguém, nível 2. Se você pegar aquela mensagem e seguir um pouquinho mais adiante e conseguir repetir, ou pelo menos levar uma ideia de que aquela mensagem pode ser aplicada, prática, nível 3. Mas tem mais. Análise. Nível 4. Se você chegar no nível 4, significa que você pegou a mensagem, deu Ctrl-C, Ctrl-V, você tem capacidade de reproduzir, você tem capacidade de colocá-la em prática, mas você também tem capacidade de analisar e dizer exatamente aquilo nos princípios que foram ditos pelo pastor. Por aí dá para ver um dos problemas que nós temos nas nossas igrejas. Você vai descobrir que a maioria das nossas mensagens ficam no Ctrl-C, Ctrl-V e no Delete 10 minutos depois. Ctrl-C, Ctrl-V, naquele momento, o movimento pentecostal não vive isso, porque o movimento pentecostal não busca muito o conhecimento. Eles vivem, eles querem viver a força da emoção. O importante é se o negócio foi quente, se foi firme, se tocou, se mexeu, se me deu força para amanhã, se amanhã cedo eu vou levantar com coragem, com o ano, para enfrentar o ano para as 5 horas da manhã, lá na região da Paulista, da Praça da Sé, onde tem gente me apertando de tudo quanto é lado, e o cara quer força para viver. Ele não quer reflexão, ele não quer conhecimento, ele quer saber se amanhã ele tem coragem e ele enfrenta a vida para frente. Aqui nós estamos num nível um pouco mais reflexivo. É por isso que, às vezes, a gente fica no meio de campo. Nem agrada a elite pensante, nem o pessoal que não pensa. Fica no meio com o pessoal, mais ou menos, muitas vezes. Verdade? Verdade. Benjamin Blum disse que o quinto nível do conhecimento é síntese, o sexto nível é avaliação, não vou entrar muito nisso agora, porque não é meu objetivo, e o sétimo nível é a capacidade de filosofar, de pensar. Último nível do conhecimento. Por isso que, um dia, se você fizer um curso chamado PHD, o curso, o último nível, o último diploma que a academia dá para uma pessoa é doutor em filosofia. Por isso daí vem PHD, filósofo doutor. Significa que você é um filósofo dentro de uma área. Pode ser medicina, pode ser matemática, pode ser geologia, biologia, etc., etc., etc. O máximo que você chega é o nível da filosofia. E, quando você chega ao nível da filosofia, significa que você compreendeu a enciclopédia do saber humano e, ao entender a enciclopédia do saber humano, você é capaz de refletir sobre tudo o que existe e colocar lá dentro uma vírgula. É isso que significa, mais ou menos, um curso de PHD. Ponto. Nós estamos falando sobre convicção. Convicção tem a ver com filosofia. Foi feliz quem puxou o tema quando puxou lá para cima. Então, vamos refletir sobre as nossas convicções. Não são sobre os nossos dogmas. Nós temos os nossos catecismos. Os catecismos são da era da teologia dogmática. Onde alguém dava para você algo escrito e você repetia. E aquilo era fruto do dogma. Então, não se pensava sobre aquilo. Fiz catecismo. As 90 e tantas perguntas. Quem é Deus? O pessoal nem está no dogma, nem está na era presente da grande reflexão. Deus é ser invisível, eterno, imutável. Em seu ser, sabedoria, poder, santidade, bondade, justiça e verdade. Onde está Deus? Deus está em toda parte, no céu e na terra. Que é pecado. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O que principalmente nos ensinam os mandamentos? Os mandamentos nos ensinam como Deus nos ordenou as suas ordenanças e como nós devemos vivê-las. Isso é dogma. Consequentemente, hoje, as pessoas não estão vivendo uma era dogmática. Por isso, não tem conhecimento dos dogmas, dos catecismos, dos textos. Mas, consequentemente, também não saem do nível 1 para chegar ao nível 7, da convicção. Onde possuem grandes convicções do aquilo que estão, daquilo que fazem, daquilo que dizem. Conhecimento aliado. Então, nós estamos vivendo aí a chamada era do conhecimento. Então, o objetivo da mensagem de hoje, o objetivo dessa palestra de hoje, é te chamar para que você possa ter uma breve reflexão na área filosófica. Tem domingo lá na igreja que eu digo, irmãos, hoje eu vou pisar na maionese. É o dia que eu vou filosofar. Quando eu vou filosofar, o pessoal já sabe. Porque eu vou dar um cunho filosófico àquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos refletindo. Se você analisar, não vou ter tempo, vou ter que pular porque eu quero chegar na parte bíblica. Você vai descobrir que, embora você tenha os níveis de conhecimento e você tenha uma informação para que esse conhecimento analise a informação, ou para que esse conhecimento analise determinado pressuposto, você vai descobrir que você tem ferramentas para analisar textos, episódios, acontecimentos, pesquisas, etc. Eu gosto muito, existe um intérprete americano chamado Paul Hebert, não sei se vocês já ouviram falar. Na área de antropologia, é como se fosse um dos papas da antropologia, um dos caras mais lidos da antropologia. O Gilberto Freire, porque Gilberto Freire representa para a sociologia brasileira, Paul Hebert representa para a antropologia americana. Foi um dos caras que andou pelo mundo, pesquisou, escreveu. Tem muitas coisas, mas é um dos grandes nomes, faleceu há uns dois anos atrás. Então, ele diz que, em relação a essa verdade, você vai buscar esse conhecimento. Agora, eu gosto muito de um cara que não é conhecido, ele é brasileiro, e a maioria dos brasileiros não conhece, chamado Jacob Azarian. Na verdade, todos os dois eram judeus. Não tem Benjamim brasileiro, você não vai encontrar. Ben é filho, tem tudo a ver. Jacob, não tem jeito, Jacob brasileiro, nasceu no Jacu, não tem, se for lá, só se um judeu, deu lá. Jacob Azarian. Então, Jacob Azarian, ele criou algo aliado ao conhecimento, e ele escreveu um livro famoso, em relação à Revolução Russa, chamado O Problema da Verdade. E, quando ele trabalha o problema da verdade, ele diz que você deve conhecer a verdade, baseado em três premissas. Primeiro, ele se baseou em Francis Bacon, que ele disse que, quando você conhece, você tem poder. Saber é poder. Deus sabe todas as coisas. Deus tem todas as informações, conhecidas e desconhecidas por nós, e Deus pode decidir, baseado em informações verdadeiras, e não em informações falsas. Mas a informação de Deus é tão verdadeira, que ele tem discernimento, além do texto, mas ele tem capacidade de discernir o pensamento do coração, porque a sua palavra penetra a ponto de fazer separação entre alma e espírito. Saber é poder. Bazarian diz isso baseado nos textos de Francis Bacon. Saber é prever. Ele diz que quem sabe tem capacidade de prever o futuro com muito mais segurança, exceto aquilo que não está previsto, que não está escrito. E ele termina dizendo que só quem sabe será um grande vencedor. Às vezes a pessoa não sabe nada, Sócrates só dizia, só sei que nada sei. Mas tem gente que só sabe uma coisa, só sabe de uma coisa. Só sei que um dia eu entreguei minha vida para Jesus. É suficiente, não precisa saber mais do que isso. Para termo de vida, para termo de salvação, é o mais importante. Só sei que um dia eu entreguei minha vida a Jesus, e não aconteceu, e vai acontecer com isso. Mas eu quero chegar a um ponto, eu não vou filosofar mais não, tinha mais uns sete ou oito filósofos aqui, que eu ia dar uma entrada só de passagem, para que vocês pudessem dar uma caminhada em termos de organização, de como nós organizamos os nossos pensamentos, e como nós organizamos as nossas convicções. E pode ter certeza de uma coisa, a convicção é muito importante, porque, para nós, convicção é quase que sinônimo de fé. Então, convicção é certeza, a palavra certeza aparece no livro de Hebreus, no capítulo 11, e, consequentemente, aparece em outros textos. E nós, como povo, como igreja, como pessoas, principalmente Brasília, que vivemos num ambiente fluído do conhecimento, onde você tem informações, você precisa ter convicção do que você crê, porque, senão, as pessoas se levam para lugares muito rápidos, há muito bom conhecimento contrário à palavra de Deus. Um dia, eu resolvi assistir um vídeo, Dez Razões Pelas Quais Eu Não Sou Crente, pelas Quais Deus Não Existe. Eu gosto desses livros. Eu já li muito no passado, hoje eu não leio mais, mas dei uma olhada, digo, vou dar uma olhada só para ver como é que pensa o Mateus. Inteligente o livro, inteligente. Inteligente a história, os argumentos muito bons. Parabéns, se fosse eu daria parabéns, professor, se tivesse uma palestra dele, eu diria, professor, parabéns, você formulou argumentos muito inteligentes sobre a não existência de Deus. Só não são verdade, mas são inteligentes. Tem um seriado no Netflix, Lucifer, alguém já assistiu ou não? Só tem um cara lá que assistiu, pô, parabéns. Eu não assisti o seriado com medo. Falei, meu Deus do céu, não quero nem tocar, se eu tocar aqui já estou em pecado, só em botar o controle para querer ver, já estou pecando, só em querer assistir. Mas aí o cara foi e me contou a história do seriado, me deu um spoiler, eu falei, pô, gostei, inteligente. Fui assistir o seriado. O seriado é a história de Lucifer. Cansou do inferno, não gosta do inferno, e resolveu vir para Las Vegas. Ir para Las Vegas. E, por ficar cansado do inferno, conhecer as ordens do pai, aqui ele resolveu ser um cara legal. Interessante, ele resolveu ajudar, resolver o problema do crime. Mas ele tem um problema, é que o monte também saiu do inferno depois dele, e um dos personagens é a mãe dele, que eu não consegui decifrar ainda, filosoficamente, quem é a mãe, se é morte ou se é, mas a morte é má. Então, ele pega a tortura, aqueles detalhes infernais, e traz, e vem e Lúcifer vai ajudar o mundo agora a viver melhor em Los Angeles. Pô, o cara, você é Lúcifer, ele se apresenta como Lúcifer, as pessoas são, pô, Lúcifer, você saiu do inferno e veio para Los Angeles, teria outro mundo melhor do que vir para Los Angeles? É aqui que é o lugar. Então, o cara vai explicando e tal, e tem umas cenas bonitas, interessantes. Uma das cenas é que ele encontra a mãe, aí ele pega um soldado chamado Tortura e diz, Tortura, vigie minha mãe, vigie minha mãe. Aí manda vigiar e diz, mas não tortura ela, não tortura ela. Então, dá ordem para a tortura não torturar a mãe de Lúcifer, porque ele tem uma certa piedade e tal, aí a mãe de Lúcifer fugiu. Aí, Tortura vai prestar o relatório, diz assim, sua mãe fugiu. Mas, aqui, desse jeito que ela está, a gente vai encontrar ela fácil. Mas, tem um problema, ela fugiu com o cartão corporativo. Então, vai ser difícil encontrar, porque ela está gastando dinheiro por aí de tudo quanto é jeito. O filme é muito inteligente. Mas, você vai entender melhor o filme se você tivesse lido uma série de livros chamado As Brumas de Havaillon, que é verdadeiramente uma pequena exposição da teologia satânica, que diz que o inimigo não é tão inimigo quanto parece, que o nosso Deus é um opressor e, ao ser um grande opressor, ele oprime até o diabo e o diabo é o nosso libertador, porque o homem precisava se libertar da opressão de Deus e, para se libertar da opressão de Deus, ele precisava de um libertador e esse libertador veio à Terra para nos ajudar. Fantástico. Só que é mentira. Não é verdade. As convicções, elas passam por níveis de conhecimentos diferentes. O apóstolo Pedro nos recomenda de que nós devemos sempre estar preparados para dar às pessoas que nos perguntam a razão da nossa fé. Certo ou errado? Correto. Pedro diz que nós devemos estar preparados para dar às pessoas que nos pedem explicações a razão da nossa fé. Terminando, assim, a parte filosófica, eu quero apenas dizer o seguinte, que convicção, ela é uma construção. é uma construção baseada no conhecimento. E essa construção baseada no conhecimento, ela te leva a ser um crente ou uma pessoa mais madura e mais convicta do projeto de Deus na sua vida, ou menos madura ou menos convicta do projeto de Deus na sua vida. Você não precisa ler 200 livros, 300 livros, 500 livros para ter convicções. Você precisa ler apenas a Bíblia. Mas você precisa aprofundar o seu conhecimento dela. Hoje, eu gosto muito de discutir com ateus. E na Bethesda já tem alguns casos, eu tenho alguns currículos aí na minha história. Uma das coisas que eu mais gosto é quando eu encontro um cara bem ateu, cartesiano, filosófico, que gosta de confrontar o mundo do conhecimento, desafiar a existência de Deus. Para mim, aquilo é um sonho de consumo. Encontrei alguém para conversar, para testar as convicções dos ateus. E, geralmente, é muito legal. Porque, se o cara pensa que tem convicção, você descobre que não tem. E ele vai tentando provar as suas convicções e, se você tem convicção, você tem. E, se você tem, você vai marchando para cima dele. Se você marcha para cima dele, você vai mostrando a ele que ele está completamente enganado. E, você vai mostrar a ele que ele não está completamente enganado. Você vai mostrar que ele está completamente perdido. E, que ele precisa refletir corretamente sobre a vida e que ele vai chegar ao conhecimento de Deus. Se ele buscar completamente, conforme disse Basária, a essência da verdade. Então, o cristão, ele não tem medo de debater convicções, ele não tem medo de discutir convicções. Ele tem convicção porque ele tem conhecimento. Ponto? Ponto. Amém, irmãos? Amém? Agora, vamos para a parte reformada. Vamos para a Bíblia. Segundo momento. Tá bom. É claro que, se você tomar a Bíblia, você vai descobrir que a essência da convicção, aquilo que nós chamamos de Nagadi, está primeiramente em Deus. Deus é tão convicto que ele simplesmente diz, haja e há, porque ele sabe o poder que ele tem. Absolutamente convicto. Em Deus não há dúvida. Em Deus não há dúvida. Em Deus só há convicção. Em Deus só há certeza. certeza. Agora, ao longo da história, os servos de Deus não são tão convictos quanto Deus. Eles oscilam. Alguns mais, outros, outros menos. As pessoas, elas oscilam de acordo com as circunstâncias, elas oscilam de acordo com o nível de conhecimento, elas oscilam em muitos contextos e conteúdos diferentes. Eu gosto de contar uma história muito interessante. Eu era seminarista num bairro lá do Recife que chamava Jordão do Alto. Era um lugar tão famoso, tão famoso que a polícia não subia. E eu, inocente da vida, um dia resolvi levar um pastor lá, dar uma carona no pastor, cheguei lá em cima, cheguei lá em cima, tinha um cara dentro da casa dele, a gente teve que um pegou a foice, outro pegou não sei o que lá, olha que noite de terror. O cara, quem mandou subir de carro? Se a polícia não sopa, quem sou eu para dar carona no Jordão do Alto, etc? Era uma história longa. E tinha uma senhora na igreja que ela tinha uma vontade tremenda de evangelizar. E quando foi no domingo ela chegou, pastor, eu quero contar uma novidade para o senhor. Eu tentei evangelizar alguém, eu encontrei uma pessoa e conversei e falei do evangelho para ela e falei do evangelho e falei não sei de quem, falei um monte de coisa. Pastor, foi muito interessante. Eu perguntei, e a senhora convenceu uma pessoa? Pastor, se eu convenci, eu não sei. Mas que eu deixei ela toda confundida, eu deixei. Eu gosto de usar essa ilustração para dizer o seguinte, que quem não tem convicção leva a confusão também. E é confusão para cá e confusão para lá. No final das duas a confusão foi e a confusão vem e a confusão ficou. Porque, isso é verdade, irmãos, prestem atenção, nós estamos vivendo uma época de consumo de mensagens, vocês estão aqui para consumir, mas espero que vocês aprendam. Onde vocês passam por 50 pregadores, você pega uma pessoa que tem 30 anos de igreja e fala assim, meu irmão, vai lá e evangeliza o cara. Ele não sabe nem onde começar, nem onde terminar. Não sabe nem o Ctrl-C, nem o Ctrl-V. Não sabe, não sabe. Uma vez alguém, eu era louco para pegar o evangelho, o cara me chamou, um amigo meu, tinha um cara amigo meu e me levou para falar com o gerente da Receita Federal em Souza. Oh, que decepção. Hoje eu olho para trás à vontade de chorar de vergonha. O cara era espírita. E eu comecei a discutir com o cara, a gritar, e eu não tinha argumento. É claro que eu não tinha argumento. Eu estava, eu não me preparei para aquele embate. No final eu apelei, gritei, falei que o cara era do capeta, era não sei de quem, era disso, era daquilo. Podia até ser verdade, mas a coisa foi tão maldita, tão mal colocada, que aquilo serviu muito mais para afastar. Eu podia ter aproveitado, ter evangelizado aquelas pessoas, ter feito, mas a minha ignorância atrapalhou a pregação do evangelho, com certeza. Bíblicamente, Deus é o centro de toda a certeza. Gênesis, capítulo 1. Diz-se Deus, haja luz e houve luz. Fiat lux, expressão latina. Significa que, enquanto Deus falou, as coisas que ele disse aconteceram numa velocidade mais rápida do que a luz. Versão latina. Mas no Gênesis, capítulo 3, exige um princípio chamado dúvida. Gênesis, capítulo 3, princípio chamado dúvida. Ora, a serpente mais doméstica dos animais que Deus tinha feito, vendo a mulher, chamou a mulher e disse, o que a mulher disse? Come do fruto da árvore. Por que você não come? Ah, porque não é bem assim, não foi bem assim. Então, todo o princípio de certeza provém de Deus e todo o princípio de dúvida provém do maligno. O bom seria que nós só tivéssemos certezas, mas hoje nós habitamos entre certezas e incertezas em relação a quase todas as coisas da vida. Em relação a quase todas as coisas que existem na vida, todos nós temos dúvidas. Dúvidas. Agora, no texto que nós acabamos de ler, nós temos um personagem da Bíblia. Se você continuar, eu não vou fazer uma leitura reformada completa, porque aí nós teremos um grande espaço para caminhar. Se você pegar uma leitura reformada completa, você vai descobrir que essa certeza e essa dúvida, ela vai se aperfeiçoando ao longo do processo. Cada personagem que Deus chama, cada personagem da história bíblica, exceto Jesus Cristo, que para mim estava absolutamente pleno de certeza, cada personagem da história bíblica, ele é construído em relação ao conhecimento para gerar um projeto de convicção. E esse projeto de convicção, ele está relacionado com as experiências, com o conhecimento e com a leitura. Em caso, em vista, no nosso texto bíblico, o nosso personagem é Moisés, o capítulo 11, é o capítulo dos chamados gigantes da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção dos fatos que se esperam. Significa que no capítulo 11, cada um desses personagens foi trabalhado por Deus ao longo da vida para serem pessoas de fé. Homens convictos, homens de convicções aprofundadas, cujas convicções aprofundadas foram capazes de levá-los a fazerem coisas extraordinárias, extremamente grandes, porque eles confiaram em Deus. pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé José e pela fé Moisés. Moisés. Na biografia de Moisés acrescenta-se que ele passou o mar vermelho firme, firme, como vendo o invisível. Convicto. Ele sabia que os tesouros que estavam por vir de recompensas eram maiores do que os tesouros do Egito. E ele sabia que a atitude que ele estava tomando em relação a Deus era maior do que os tesouros que ele havia deixado para trás. E, consequentemente, pela fé ele avançou, pela fé ele atravessou o mar, pela fé ele ficou firme e não se abalou, não se abalou como um personagem que estava vendo o invisível. Firme. E se você fizer uma caminhada pela enciclopédia do conhecimento, você vai descobrir que a enciclopédia do conhecimento ela não diz que é verdade apenas o que é material. mas a enciclopédia do conhecimento também diz que é verdade aquilo que é imaterial e aquilo que é invisível. Então, é verdade que existe o visível e é verdade que existe o invisível. A própria palavra invisível ela existe numa relação para provar que o invisível é verdade. Existe. O cara pode ser mais materialista ou menos materialista, etc. Então, quando nós tomamos o texto de Moisés nas mãos, nós aprendemos que a convicção de Moisés veio Hebreus capítulo 11 e não é resultado de Hebreus capítulo 10. Concordam comigo? Hebreus capítulo 11 é resultado de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para nós, Moisés, que conhecemos reformados, tem outro livro na Bíblia que foi escrito por Moisés. Qual deles? Os salmos, algumas coisas, mas qual o próximo livro que o outro livro foi escrito por Moisés? Jó. Eu penso que Moisés se converteu escrevendo a história de Jó. A tradição, na maioria das vezes, é verdade, havia um homem e ele vê a história daquele sofrimento e ele se conhece, a tradição diz isso, então Moisés escreveu Jó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número de Deuteronômios e aí você tem, então a fé de Moisés ela foi trabalhada ao longo do processo e ela começa a ser trabalhada de forma profunda lá antes no pré-conhecimento dos seus pais, mas ela começa a ganhar virtude, ela começa a ganhar volume na experiência que Moisés teve lá em Êxodo capítulo de número 3, que foi quando Moisés se encontrou com Deus, talvez o mais longo diálogo da Bíblia entre Deus e um personagem, Gênesis, capítulo 3, capítulo 4, quando Deus chama Moisés, fala com ele, explica e dá sinais, não foi contra o C, contra o V, Deus dá para ele e Deus diz, agora eu estou com você, agora eu estou contigo, agora toma esse cajado e vai para o Egito, quando vai para o Egito ele vai vendo, ele vai tendo grandes experiências com Deus e ele vai vendo que Deus é Deus e que Deus faz o que Deus disse que faria e que as coisas que Deus disse que aconteceriam acontecem, então as convicções de Moisés vão sendo trabalhadas de tal forma que ele se torna um personagem convicto de que ele verdadeiramente conhecia Deus e ele entendeu os valores eternos e os valores do Egito e ele resolve abandonar os valores do Egito e ele resolve ficar com os valores eternos e ele resolve abandonar o Egito e caminhar em relação a terra prometida para acompanhar as suas convicções e acompanhar o seu Deus amém irmãos amém fosse na Assembleia de Deus o povo já estava pulando nos bancos é brincadeira só brinco isso porque eu gosto muito da Assembleia de Deus então deu para perceber isso essa é a parte bíblica conhecimento bíblico que nos é peculiar como presbiterianos então Moisés atravessa o mar vermelho vendo o invisível vendo o invisível eu vou caminhar para a conclusão falta quantos minutos pastor tem que terminar na hora falta 10 estou dentro do tempo agora vem a parte prática eu tenho uma visão filosófica da convicção que ela depende do meu passear pelas áreas do conhecimento eu tenho uma questão bíblica eu aprendo que Deus é convicção e eu tenho uma área prática como é que isso vai se tornar prática na minha vida quais são os passos o que é que eu devo fazer em primeiro lugar se você deseja ser uma pessoa cada vez mais convicta você precisa a bíblia diz que tem os chamados meios de graças isso é teologia mediante os quais você se fortalece sua alma cresce sua alma se fortalece beabá da vida cristã quais são os meios de graça primeiro leitura da bíblia você se torna um crente melhor cada vez que você ler a palavra a palavra de Deus estude a bíblia leia a bíblia estude a bíblia você vai descobrir que quanto mais você estuda a palavra de Deus mais convicções você tem segundo meio de graça mediante o qual nós fortalecemos a nossa fé é chamado de oração uma das grandes experiências da vida você cresce mediante os meios de graças quando você ora tem uma coisa que meu pai era meio ateu meu pai nasceu num lar cristão o seu pai era um homem de convicções e comportamento cristão exemplar meu pai decidiu não ser crente foi professor de escola dominical foi superintendente da escola dominical e abandonou o evangelho e viveu fora da igreja uns 30 35 anos e num determinado momento da minha vida meu pai virou um grande ateu foi o meu grande professor para a gente conversar e discutir porque meu pai tinha uma virtude primeiro ele era um ateu que já tinha lido a bíblia então ele sabia onde cutucar como ele conhecia a bíblia tinha a sua decepção de vida ele apertava profundamente meus irmãos qualquer pessoa que manifestasse o sinal de fé ele ia lá e testava as convicções eu nunca me lembro teve um dia que eu estava conversando sobre meu pai sobre igreja meu pai porque você é crente aquela conversa mas meu pai é uma conversa inteligente disse meu filho deixa eu te falar uma coisa o homem é produto do meio e você é resultado do meio o grande problema é que sua mãe pegou a sua cabeça e fez você seguir a sua mãe então você hoje é o que você é porque sua mãe te conduziu nesse caminho se você tivesse sido um lá espírita você seria espírita se você tivesse sido um lá católico você seria católico se você tivesse nascido no lá um bandido olha o argumento meu pai quarta série só se você tivesse nascido num lá diferente você seria nascido num lá num lá diferente se você tivesse nascido na Rússia você seria ateu porque você não pode me provar que Deus existe falei que velho bom hein rapaz só fez a quarta série se tivesse estudado mais seria mais ignorante mas teria mais argumentos eu dizia então me explica uma coisa pai Deus não existe vamos fazer de conta que ele não existe o senhor disse que ele não existe então pra mim também não existe vamos fazer de conta que ele não existe responde pra mim por que que ele responde as minhas orações amém por que que ele responde as minhas orações ele estremecia eu gostava de meu pai por causa disso ele me dava uma ferra me dava uma marretada eu dava uma machadada nele era pra pra como é que ele responde as minhas orações eu vou contar tal dia eu fiz isso 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 e tem uma coisa interessante sobre meu pai que eu gosto de contar meu pai um dia chegou em casa depois de 4, 5 anos de seca fazenda animais morrendo nordeste em seca tomou uma tomava umas cachaças depois de tomar uma cachaça ele disse segunda-feira segunda-feira vou voltar pra fazenda e se não chover eu vou pegar o revólver vou dar um tiro no ouvido e vou acabar com a minha vida porque eu não aguento mais ver aquele gado gritando berrando-se de seca e morrendo na seca vocês não sabem o que é uma seca no nordeste não estou escrevendo o livro já está pronto agora eu vou querer publicar se chama o encontro de Jesus com o homem atormentado a cura do homem atormentado eu fui pro quarto e disse Deus meu pai quer se matar se em 3 dias em 3 dias o senhor mandar água em abundância pra fazenda pra que o gado não morra e meu pai não se mate tem duas coisas que eu gostava de fazer praticar tiro o alvo e ir ao cinema eu vou passar um ano sem entrar no cinema com 3 dias a água desceu água torrencial não morreu nenhuma reis mais o rebanho foi salvo meu pai não se matou nunca mais entrei no cinema para assistir um filme a primeira namorada que eu achei a menina passei uns 3 anos querendo namorar a menina bonita linda aquele manicão manicão grande aquela coisa toda uma das primeiras coisas que ela me propôs é vamos ao cinema eu falei como é que pode Deus o senhor me bota em cada situação difícil olha o que o senhor está fazendo comigo isso é basoquismo como é que o senhor vai me oprimir desse jeito acabei o namoro mas não fui ao cinema meu pai Deus não existe vamos supor que seja verdade mas por que que ele responde as minhas orações pai se ele responde as minhas orações é porque ele existe agora tem um problema eu tenho que provar as minhas convicções fui para eu ia para casa e dizia assim é verdade Deus meu pai está dizendo que eu não conheço o senhor só do cordão de São Francisco porque minha mãe me ensinou eu preciso ter experiências mais fortes com o senhor que me mostrem que o senhor existe se não eu não tenho convicção existe um caminhar filosófico mediante o qual você pode caminhar como cristão e como ouvinte da palavra de Deus você pode ser um contra o ser contra o ver ao ouvir a mensagem de Deus na prática da sua existência existe uma análise bíblica que você pode fazer de cada conteúdo de cada assunto ao qual você se submete ao longo da sua vida existe uma prática cristã existe uma possibilidade de prática cristã Moisés certamente viveu essas fases da vida ao nascer sendo descendente de judeu e ao viver num palácio de faraó ele aprendeu sobre deuses e sobre Deus ele aprendeu sobre deuses que eram figuras de animais de homens e ele pouco ouviu falar sobre o Deus que não tinha imagem que era invisível mas ao longo da sua juventude ao longo da sua vida ao estudar as letras ao ser convicto do conhecimento humano ele passa pelas experiências mais terríveis da vida ao liderar ao se preparar ao viver a academia que era a melhor da época a academia egípcia do conhecimento ele passeia pela enciclopédia do conhecimento como general como estadista como rei até um certo ponto como príncipe mas um dia ele se encontra com Deus no monte Sinai e ao se encontrar com Deus as suas convicções sobre a existência de Deus fizeram com que ele desse passos a mais de bênção e de vida numa era de muitas incertezas numa era de muitos conteúdos espaços numa era onde as pessoas são bombardeadas com news e fake news é preciso buscar o conhecimento de Deus eu quero concluir com a breve exortação bíblica que o profeta Oséias fez ao estado de Israel a nação de Israel quando ela se encontrava na situação de calamidade de pecado e de separação de Deus dizendo conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor Efraim Efraim tu és como uma pomba enganada porque não conhece o teu Deus desprezaste o conhecimento de Deus por isso também Deus te desprezou volta-te para Deus conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor e assim como o sol como nascer do sol e como pôr do sol será o seu conhecimento sobre os seus sobre a alva até que nós vejamos o resplandecer de um novo tempo e de um novo dia que Deus nos abençoe amém irmãos vamos ficar de pé e vamos orar